Vamos lá, mais um vídeo, não é exatamente um tira dúvidas, é uma resposta a um comentário no vídeo do Prince Cover Purple Rain, feito por Eduardo. Toque e canta muito, mas a maneira como usou a alavanca nos acordes deixou muito clichê. Todo mundo faz assim e a música não tem isso. Eu nem tenho créditos para fazer críticas a você, falo como ouvinte, mas tente fazer de um jeito mais pessoal esse tremulo, de maneira a não enfatizar tanto isso. A música não precisa, de qualquer forma você é incrível, sem contar o timbre e a pegada, fantásticos. Xará, já que é Eduardo e Eduardo, eu agradeço muito o seu comentário, é extremamente produtivo, útil e concordo com você. As minhas habilidades como cantor são ridiculamente limitadas, então se eu colocar muita informação na guitarra eu vou me embaranar para cantar, cara. Essa é a verdade. Mas confesso que para essa peça eu não pensei em nada diferente disso, me organizando aqui para ter mais tempo para fazer outros covers de músicas que eu gosto. Estou tentando fazer, vai, um por semana, mas já tem umas duas semanas aí que eu estou furando essa minha regra. Então, muito obrigado pelo seu comentário, vou prestar atenção. Eu acho que é importante ter uma voz, uma identidade tocando guitarra. Eu não sinto isso me ouvindo, eu ainda estou buscando isso, já são 25 anos buscando isso, de tocar e ter algo que é meu ali no meio, sabe? Que é a minha linguagem, que é algo que saiu realmente de dentro de mim e que não é um compilado de técnicas e fraseados e ideias que a gente vai absorvendo ao longo dos anos ouvindo outros guitarristas. Mas, muito obrigado pelo seu comentário, fiquei muito feliz que você gostou e vou ficar mais atento aí às próximas interpretações, tá bom, Edu? E obrigado a você que assistiu, não se esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e compartilha esse vídeo. Só assim a gente vai fazer o canal da For Hands Lutieria explodir e eu preciso da ajuda de todos vocês para isso. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo.